Vem, entra aqui, a gente pode conversar melhor. Tá bom. Pode sentar se quiser. Olha, Camila, eu estive pensando muito em você. E... Estão fazendo o que aqui? A gente tá conversando, e você o que quer? Tô procurando o Titã. Ah, espera só um pouquinho, tá? E você tá procurando ele aqui? Olha só, se ele aparecer por aqui, eu falo o que você tá procurando, tá bom? Tchau. O que ia dizer? Olha, Camila, você é a estrela do desfile. E acho que... Que não sei, podia usar o vestido de 15 anos pra encerrar o evento, entendeu? Hum, será que ele tá enrolando pra se declarar e eu não dar um fora nele? O que acha? Gostou da ideia ou não? É que... Eu não sei, eu teria que perguntar pro meu namorado, pra ver o que ele acha. Ah, tem namorado? É, e eu tô muito apaixonada. Você tem sorte, porque eu também tô muito apaixonado, mas... Bom, ela não me dá bola. Ah, ah, e você tá apaixonado por quem? Conhece ela muito bem. Ah, e quem é? Soledade. Ah, 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 você gosta da Soledade? Ah. Ah... E por que você tá tão contente? O que que foi? Não, é que a Soledade é tão sozinha, né? Aí, tomara que ela aceite logo. Tomara. O que você descobriu? Quase nada. Meus contatos não encontraram o menino. Como os meus contatos? Por que você não foi pessoalmente? Epa, senhora. Não vai me dizer como eu tenho que fazer o meu trabalho? Oh. Ah, olha, Tony. Não acredito em nada. Então me fala onde você levou esse menino há 13 anos. Que eu vou buscá-lo. Você está mal da cabeça. Como vai se arriscar assim? Me dá o endereço. Não. Não vou comprometer a ninguém. Tá bom? Olha, se você não me der o endereço, o encrencado vai ser você. Porque eu conheço um juiz penal que vai adorar te fazer umas perguntinhas. Me dá o número da Daniela, vai. Não, eu quero guardar comigo. Mas você pode perder. Então melhor se eu perder. Se eu der pra você, você vai sair correndo pra dar pro Titã. E qual é o problema? Ai, Batista, esquece isso. A Daniela não quer saber nada do Titã. E eu não quero que ele sofra. E o que a Olivia já fez foi suficiente. Tá legal. O que é isso? Mas o que foi? O que foi? Foi ele que jogou as minhas folhas. Eu estou aqui concentrado, cantando. O que foi? Desculpe, foi sem querer. Eu não vou desculpar nada. Não, 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 não. Espera um pouquinho. Você não está vendo que ele é pequeno? Você não pode fazer isso. Vem cá, como é que você se chama? Eu esqueci seu nome. Como é seu nome? Gonçalo. Gonçalo, se você continuar assim, eu vou pensar que foi um erro ter admitido você no coral. Não, não. Não, não, não. Pode ficar tranquilo. Eu juro que eu não vou fazer mais nada. Vou ficar aqui bem quietinho. Por favor, hein? Por favor. E eu não quero mais interrupções. Me desculpem, os que estão comportados. Bom, vamos começar novamente. Por favor, músicos, atenção. Tô de olho. Ele tá se jogando em cima de mim. Um momento, perdão, perdão. Me desculpem. E agora? E agora o que está acontecendo? Não, não, acontece que eu tô me sentindo mal, maestro. Eu tô tonto, maestro. Peraí, segurem ele com cuidado. Bom, crianças, por hoje é só. Vamos ter que parar, tá bom? Até amanhã, crianças. Obrigado. Obrigado a todos vocês. O que foi? O que você tem? Maestro. Fala, o que foi? Maestro, eu tô me sentindo muito mal. Pode me levar em casa. Eu tô com medo de voltar sozinha. Olha, Lu. Um... É um pombo-correio. Para... Para a Camila? Quem será que mandou isso pra ela? É do amor impossível da Camila. Ai, esse cara é um doce. Ai, ele é um idiota. Fala a verdade. Não é mais romântico usar um telefone? Ele se faz misterioso e não dá em nada. Não, porque as garotas adoram os mistérios. A gente gosta de receber presentes que façam surpresas. Ai, Batista, por que você não me dá um presentinho assim? Mas, mas pra que eu vou te mandar um pombo-correio se a gente mora na mesma casa, Luciana? Pensa bem. Ai, Batista, você não entende nada. Eu vou chamar a Camila. Você entende as mulheres? Será que você é macho? Muito bem, muito bem. Aqui está o chazinho com biscoitinhos do Enzo. Obrigado. E os parabéns, Enzo. Por que os parabéns? Você ainda nem provou. Não, não. Não é por isso. Estou falando porque... Bem, você foi muito corajoso salvando o Augusto. Como é que soube disso? Eu sei tudo o que acontece nessa casa, Enzo. Dá pra ver que você gosta muito das crianças pra se arriscar assim. Mas, por favor, senhor, aqueles moleques insuportáveis que me deixam maluco e bagunçam a casa inteira. Ah, para de reclamar, Enzo. Você tem um coração muito maior que aquele caixão ridículo onde você dorme. Estou muito orgulhoso de você. E olha, que você venceu o medo de altura e tudo por causa daqueles moleques insuportáveis. Não diga isso, senhor. Não diga isso. Eu venci o medo de altura pra salvar o Augusto, mas sou um covarde. Que não é capaz de dizer a verdade pra Dirce. O que tem a Dirce? Ela acha que estou apaixonado por ela. Quando eu perdi a memória, eu a pedi em casamento e agora não tenho coragem. De magoá-la, de quebrar o coração dela. A Izzy vai fazer o quê? Não está pensando em se casar sem amor. Você vai enganá-la? Não, senhor. Vai ter que falar com esta mulher e contar toda a verdade. Peraí, para que você está me deixando nervosa. Vai, Camila. Peraí. Respeita, Luciana. Aqui. As estrelas são espaços vazios que deixam um amor que acaba ou que não é correspondido. Ai, que fofo. Ele é um poeta. Esqueta. A minha estrela é a maior de todas. Aqui está justo do lado da lua. Quem me dera que esta noite estivéssemos juntos... Ai, que romântico. Para, para, para. Então me avisa pelo pão do correio que horas isso vai ser. Mas eu nunca imaginei que o Matias fosse tão romântico. Não, não, não. Não foi o Matias. Ele veio aqui e disse que gosta da soledade. Então quem é esse amor impossível? Eu não sei. Mas eu quero conhecer. Eu sei de um jeito de descobrir quem é. Põe sua resposta no pombo, soltamos e seguimos ele. Ele vai nos levar até seu amor impossível. Você acha, Lu? Acho. Que lugar horroroso. Oi, eu posso te ajudar? Como vai? Eu sou assistente social do Juizado Número 8. A senhora adotou um menino, né? Adotei. Por quê? Ele chegou aqui muito pequenininho, mas a gente fez todos os trâmites legais conforme a lei. Não se preocupe, senhora. O que acontece é que... Bom, eu queria ver em que situação está. É um procedimento normal com crianças adotadas. Eu poderia vê-lo? Pode, claro. Ô, filho! Vem cá! Tem uma moça que quer falar com você! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?